Hoje é dia 15 de... Se tivesse óculos quebrados aqui, né? Porque ninguém merece. Depois eu compro um de 16 euros no mercado. 18. É 18, amigo. Tá bom. É 18. Mas mais pra frente, porque 18 agora não tem. Gente, hoje é dia 15 de janeiro. Com certeza vocês vão ver esse vídeo aí muito depois desse dia. Hoje é o dia que a gente vai deixar definitivamente a nossa casinha em Luca. É verdade. É o dia de entregar a chave. Ih, eu já cheguei lá em casa, já chorei. Fui no quarto. Falei, ai meu Deus, nossa última hora no quarto. E agora, 5h30 da tarde, a gente vai voltar. A gente tá aqui no muro de Luca. Onde a gente sempre gravava vídeo. Nessa mesinha aqui. É, muito vídeo gravado aqui. E 5h30 a gente vai entregar a chave pro proprietário. E eu falei, ah, Cristian, eu quero gravar um vídeo. Se der, eu mostro um pouquinho lá em casa também. Na casa vazia, né? Eu já postei um vídeo falando que a gente mudou de Luca. Já estamos em outra casinha. Vou deixar, né, aqui nos cards. Vou mostrar toda a mudança, essas coisas todas e tal. E no final dessa série de vídeo vai ter o tour pela casa. Ah, vai ter. É, vamos mostrar tudo pra vocês. E a cidade é Pontedera. Começamos lá agora. Estamos comprando as coisinhas pra casa. Enfim, estamos bem felizes mesmo. Quem me acompanha no Insta sabe disso. E a Tara tá indo embora. Tara! Tá doidona aqui, correndo atrás. E é o seguinte, gente. Eu também já fiz um vídeo contando como a gente alugou essa casa aqui. E eu acho que é, sei lá, por isso que eu fico muito emocionada quando eu falo sobre esse assunto. Porque no dia que eu vim ver essa casa, eu vim sozinha. Você não veio, eu não lembro por quê. Essa casa você veio primeiro, depois ele exigiu que tipo, ah, gostaria de conhecer seu marido e tal. Sim. Aí foi engraçado, né, gente? É muito estranho. Quando eu vim, nós tínhamos três aluguéis pra pagar. Se ele exigisse. Tínhamos. Tínhamos. 1.500 euros, eu acho. Eu acho que tinha. Era isso que eu tinha. E eu lembro que quando eu cheguei naquela casa... Foi a maior quantia que a gente já juntou até hoje. Aí, e eu lembro que o Cristian tava muito desanimado. Ele falou, Priscila, é pouco dinheiro. Porque eles tão pedindo muito aqui na região. Tipo, é seis meses de aluguel. A Tara tá aí ainda? Tá ali ainda. Tá ali. E quando eu entrei naquela casa, eu falei assim com Deus. Falei, cara, eu tenho três aluguel. Se esse homem pedir algum outro... Não alugo pra você. Só você dá cinco meses. Eu não teria. Os três aluguel, mais dois calçados. E o engraçado é que ele não sabe... O Andréia não sabe da importância que foi ele falar... Vem que eu te alugo. Quando vocês querem vir? Semana que vem? Pra ele é tudo normal, né? Foi tudo normal. E ele fez com aluguel antecipado. Então, eu ainda guardei mil euros. Com certeza, eu nem sei o que eu fiz com esse dinheiro. Mas, enfim. Não é que eu guardei também por muito tempo, não. É, um pouco foi no Ikea, né? Porque a gente não tinha nada. Ah, é verdade. Nós pegamos o dinheiro e falamos pro Ikea. É verdade. Compramos algumas coisinhas no Ikea. Compramos geladeira, lava triste. E aí, eu tava postando que eu tava muito emocionada e tal. Mas, eu tô triste, mas eu tô feliz também. Eu tô triste porque, cara, a Luca, sei lá, significou muito pra mim. É verdade. Tipo, foi aqui que a gente adotou a Tara. Foi aqui a nossa primeira casinha aqui na Itália. Porque antes a gente morava com a minha mãe. Então, assim, foi a concretização do... Olha que cachorro louco. Do foguete louco, né? Do foguete, ô! Eu fico imaginando, né? Essa etapa que todo mundo passa, assim, no começo. E das coisas que acontecem... Aqui, por exemplo, foi onde a gente inventou vários projetos pro canal. Eu acho que foi onde a gente conseguiu se dedicar 100% ao canal também. É, foi um marco de muita coisa. Foi quando a gente veio pra Luca que a gente conseguiu, tipo... Cara, vamos abandonar tudo o nosso trabalho fora. E vamos dedicar 100% ao meu canal. Eu até gravei um vídeo sentado num desses bancos aqui, falando do dia que eu pedi demissão lá em Pisa. Foi do lado de lá, do meu. Foi do lado de lá, né? E eu falei, que merda eu tô fazendo? E ainda me perguntam, que merda estamos fazendo? Mas é legal que a gente vê que o pulo no escuro tá dando certo. Você passa perto, mas passa perto como qualquer outro trabalho. E eu sou assim, gente. Já foi um pulo no escuro esse negócio de ter vindo pra cá. Já foi um... Não é pulo, não, Cris, é um tiro. Pulo no escuro? É tiro no escuro. Não, mas você pular no escuro também é o risco que você corre. Ninguém pula no escuro. Pula. Elas matam. O TARA! Se o Cris eu der quando eu grito desse jeito, desculpa. É que ela fica bem louca correndo aí. O fato de ter vindo pra Itália já foi um tiro no escuro. O fato de tudo, gente. É loucura isso que as pessoas fazem. Que vocês estão fazendo. Esse é louco. Mas é gratificante. Então, assim, eu quero dizer pra vocês que encerramos hoje, Luca. Fim de mais ciclo na nossa vida aqui na Itália. Foi exatamente um ano do apartamento ali. Literalmente um ano. Um ano atravessando aquela ponte inundada, com os carros passando, jogando água na gente. Um ano andando de bicicleta com a TARA pelo muro. E a TARA ficou famosa em Luca. A TARA é. A TARA é famosa. A TARA é a cachorrinha que anda na bicicleta. A cachorrinha na bicicleta. A bike. Foi aqui também. Ah, foi aqui que aconteceram várias coisas, sabe? Sei lá. Eu vou sentir muita saudade. Não tô sendo ingrata. Claro que não. Nós estamos com uma casa muito boa lá. Depois eu vou mostrar pra vocês. Lá também tem uma área verde pra TARA brincar. É. Então, assim... Particularmente na estrutura de casa. A gente foi pra uma casa melhor. Só que a cidade, realmente, Luca, não... Né? A gente costuma falar que aqui na região não tem igual. Não tem. Luca, Luca. Luca ganhou nosso coração. É. Parece que toda vez que eu venho aqui... Não sei... Eu falei pro Cristian... Não dá vontade de sair daqui. É como se eu sempre tivesse pertencido aqui. Olha que coisa louca. Então é isso, gente. Foi um ano aqui nessa cidade. Um ano que a gente aprendeu a se virar. Um ano que a gente amadureceu. Um ano que a gente passou aperto. Que também conseguiu muita coisa. É. Agora vamos iniciar uma nova etapa. Não sei por quanto tempo. A TARA tá com um papel na boca. Joga isso fora! Então é isso. Daqui a pouco a gente vai chegar lá em casa. Eu vou entregar a chave pro Andréa. Que nos recebeu muito bem naquele apartamento. Se vocês querem saber por que nós mudamos. Eu já falei nesse outro vídeo. Que eu deixei linkado aí no começo. E agora é isso, né? Ai, eu tô muito emocionada. É verdade! Ah, porque sei lá. Ai, o que foi? Tô dando, meu Deus. Ah, cara. Sei lá, é... É, porque aqui foi realmente um narco pra gente. Foi nosso segundo ano de Itália, né? Foi. Foi. Não, terceiro. É, o segundo pra terceiro ano de Itália. Você fica pensando nas coisas e na rotina, em tudo. Ah, sei lá. Mexe muito com a gente. Agora quando eu for lá, eu acho que eu vou chorar de novo. Porque... Porque assim, também foi tudo muito surpresa. Nós não esperávamos mudar. É verdade. Não passava pela nossa cabeça sair de Luca. A gente, na verdade, foi forçado a isso, né? É, foi meio que na situação. Foi meio que forçado, é. E... Mas tudo bem. Eu tô feliz também pela nova oportunidade. Depois vocês acompanham aí. E é isso, gente. É uma apótese... É incrível que, tipo assim, serve até como testemunho que a gente, tipo assim... Fomos forçados a isso, ok? A casa foi colocada em venda. Mas as coisas se resolveram, assim, da melhor forma possível. E, tipo assim, sem os nossos esforços, né? Sem... Eu sempre falo. As coisas, assim, se resolveram como a gente... Se a gente tivesse feito por nós mesmos, a gente não teria resolvido da melhor forma. Eu sempre falo que Deus é muito... Até doidão com a gente. Porque nós nem merecemos. E é incrível. Nossa, eu tinta mais relatos pra vocês dessas coisas. Quando, assim, caraca, ferro, não tem... E vai lá e faz. Cara, a gente... Essa casa foi um presente de Deus. Até financeiramente, sabe? Às vezes você tá assim e fala, nossa, né? Acabou. E vai lá e aparece. É um negócio absurdo, né? É uma coisa, assim, fantástica. É por isso que eu sempre falo. Eu sei que muita gente reclama da situação triste, das dificuldades de mudar de país. Mas não desiste fácil. Porque, às vezes, parece que tá tudo assim, sabe? Ah, acabou. Fechou, não sei o que eu vou fazer. E aí, de repente, né? Deus vai lá e abre. Antes ele abre uma janela. Depois ele abre uma porta. Depois ele abre uma porteira. Não é verdade? E a gente vê, tipo, Deus se manifestando nas nossas vidas diariamente. Espero que também não é de vocês. Então é isso, né? Vamos... Já tá quase na hora, né? São 3h38. O proprietário chega às 5h30. A gente quer entregar a chave direto pra mão dele. Vou lá despedir um pouquinho da minha casinha. Dar tchau pros meus cômodos. Onde a gente foi muito feliz por um ano. Onde fizemos amizades ali. Projetos nasceram ali. Ideias pro canal do YouTube. Verdade. O nosso trabalho mudou completamente depois que a gente veio pra cá. Brigas aconteceram ali. Choro. Ih, meu filho, um monte de coisa. E eu fui muito feliz. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente, né? Nos stories, no Instagram. A gente vai continuar vindo aqui em Luque de vez em quando. Inclusive, a gente quer fazer um vídeo. Vindo despedir da cidade. É, nós vamos vir aqui e passar em cada local que foi importante pra gente. A gente não quer fazer um vídeo qualquer. A gente quer ir... Fazer um vídeo mostrando o que foi importante mesmo. Onde marcou, onde a gente sempre comia, onde a gente sempre ia, onde a gente sempre gravava vídeo. Então a gente vai fazer esse vídeo. A gente vai voltar aqui em Luque e fazer esse vídeo. É hoje... Provavelmente vai em fevereiro pro canal? Em fevereiro. No mês de fevereiro você vai estar vendo esse vídeo. É, vamos vir, vamos gravar. Hoje realmente não deu, porque viemos fazer outra coisa. Viemos resolver o negócio do lixo e algumas coisas que tinha que encerrar. E é isso, né? Vamos lá? Pra casa? Vamos sim. Vamos? Então é isso, gente. Essa história... Nossa história terminou em Luque. Vai começar em Pontedera. E vocês vão estar aí com a gente, né? E Luque é logo ali. E Luque é logo ali. A gente pega um trem rapidinho e a gente chega aqui. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Pois é, gente. Chegamos aqui. Último vídeo da minha ex-cozinha. Que agora eu já coloquei a mesa do proprietário, que tava aqui quando a gente chegou. Tirei tudo já. Enfim, a casa tá totalmente vazia. O nosso quarto aqui também já desvaziamos. Ai, abriu. Tiramos. Nosso antigo quartinho. Deixamos tudo bem limpo. E é isso, gente. Aqui foi o lugar onde nós trabalhamos por muito tempo. Não sei se vocês lembram desse estúdiozinho, quando eu mostrei o YouTube pela casa. Foi o lugarzinho que a gente trabalhou por muito tempo. E eu e o Christian aqui nessas duas negocinhas aqui. E é isso. O Christian está solitário, Christian? Você tá refletindo? Olá, o que é o meu notícia do dia? Nossa senhora, Christian. Era pra ser um pouquinho mais sensível nesse momento. Ah, desculpa. Eu estou aqui chorando. Aqui na sala nós voltamos com essa mesa que tá... Ai, deixa eu até consertar aqui que tá meio torto. Essa mesa já tava aqui quando a gente mudou. E enquanto a gente usou a casa, essa mesa ficava manuçota. E agora a gente colocou aqui. E é isso, gente. Tudo vazio. Que foi o lugar, o primeiro cenário aqui dessa casa. A gente já te gravou vários vídeos. E é isso. Agora o dia tá no final já. Não sei se vai dar pra vocês verem. E assim eu me despeço dessa casa. Que foi uma casa muito importante pra gente. Vou entregar a chave ali agora, esperar ele chegar. E é isso aí. No mais, eu já falei tudo. Vamos lá. Que a próxima etapa de vida aí acabou de chegar pra gente. Com certeza vai chegar pra vocês também. E é isso. Vamos que vamos. Fé em Deus, tudo dá certo. E também arrumar o cabelo de vez em quando. Ajuda. E também arrumar o cabelo de vez em quando.